Olá, Pai do Senhor Jesus, vou compartilhar uma passagem com os irmãos, em nome de Jesus, essa passagem está lá em Gênesis, no seu capítulo 32, e a passagem do Senhor vai dizer Jacó passa a salvar o Jaboque e luta com um anjo. E Jaboque significa mudança, e é bem verdade que para haver mudança, existem algumas coisas que vão acontecer nas nossas vidas. A Bíblia diz que Jacó agora vai se levantar e Deus vai enviar para que ele vá falar com o teu irmão, porque os dois haviam tido um desentendimento no passado, e como Deus não deixa nada desentendido, agora é hora de Jacó ir até Exaú para liberar o perdão, para poder perdoar o teu irmão. Então agora aqui nesse momento, o que acontece? Jacó sai da terra de Labão, sai da casa de Labão, que era o seu tio, pai das suas mulheres, das suas duas mulheres, e essas duas mulheres tinham mais duas servas. Então o que vai acontecer? Eles atravessam o vale e Jacó vai ficar sozinho no Val de Jaboque. E nesse Val de Jaboque, que é o vale da mudança, é o vale do encontro com Deus. Então o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que agora Jacó vai passar à frente dele os seus bens, vai passar à frente dele as suas mulheres, os seus filhos. E o que acontece? Agora vai ficar Jacó sozinho, porque é bem verdade que em momentos em que Deus quer nos tratar, ele vai arrancar algumas coisas do nosso caminho. E o que vai acontecer? Agora a Bíblia diz que Jacó ficou só, mas em momentos que nós pensamos que estamos só, o Senhor está conosco. Nos momentos das nossas maiores dificuldades, Deus se manifesta. E aí a Bíblia diz que agora, nesse ribeiro, ali Jacó vai ficar só e vai lutar com um varão. Esse varão, provavelmente um anjo do Senhor. E ele lutou até que a alva subia. Só que o que eu aprendo? A alva é nascer do sol. E nós aprendemos que se eu nascer do sol, é o dia. Então o que acontece? O dia, no início da criação, Deus deu o dia como luz. E nós estudamos, nós vemos que Jesus era o verbo. Então se Jesus era o verbo, o verbo é a palavra. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, Jesus era a própria luz. Então, ou seja, existem momentos. Aqui na Bíblia está dizendo que eles lutaram até ao raiar da alva. Ou seja, até quando a alva subia. Ou seja, quando começaria a clarear, a iniciar um dia. E é bem verdade que em momento, ou seja, Jacó estava lutando contra as trevas. Existem momentos na nossa vida que a gente vai ter que lutar contra as trevas. Que a gente vai ter que renunciar. Que a gente vai ter que deixar o nosso eu de lado. Que a gente vai ter que viver a vontade de Deus. E muitas das vezes o início de viver a vontade de Deus é muito difícil. Porque a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. Então o que vai acontecer? Agora eles vão lutar. E agora vem o nascer do sol. Ou seja, Jesus chega. Você só luta contra as trevas até que Jesus chegue. Porque quando Jesus chega, ele vai lutar por você. Para de ficar tentando fazer força com a força do teu braço. Para de estar tentando lutar do teu jeito, da tua maneira. Começa a lutar da forma que Deus, na forma que Jesus quer que você lute. Começa a lutar essa guerra com Jesus no seu barco. Sabe por que quando a gente luta com Jesus no nosso barco, as coisas ficam diferentes. O negócio vira, o negócio muda e o nome do Senhor é glorificado. Então, se você está lutando com a força do teu braço. Hoje é a noite de você parar. Hoje é a noite de você aceitar Jesus. Reconhecer ele como teu único e suficiente salvador. E sair dessa batalha. Sabe por que? Deixa que Jesus luta por você. A Bíblia diz, vinde a mim a todos aqueles que está descansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Jesus, ele tem alívio para a tua alma. Jesus, ele tem alívio para a tua vida. O que você está fazendo, botando cabeça na mão do diabo, lutando contra coisas que não lhe convém lutar. Você acha que a força vem de você, mas não vem de você. A força vem de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele tem o melhor preparado para você. Então, o que acontece agora? A Bíblia vai dizer que este homem que lutava com Jacó, o anjo, ele vai tocar na coxa, na juntura da coxa. Sabe o que acontece? A juntura da coxa, ela nada mais é do que o nervo ciático da pessoa. Ou seja, é um nervo que ele é responsável por todo o movimento do corpo, da perna, da perna, dos pés, né, ali. Todo o movimento do corpo, da cintura para baixo. Então, era o que era Deus permitindo o anjo tocar em Jacó, para poder dizer a Jacó que ele não andaria mais da forma que ele queria. Que ele não faria mais daquilo que ele queria, mas que ele, a partir de agora, ele iria viver os propósitos e a vontade de Deus. Até então, Jacó fez tudo da tua forma, do teu jeito. Mas agora era chegada a hora que Deus queria que Jacó vivesse os propósitos de Deus. Então, se for preciso Deus ter que permitir o anjo tocar para você viver o propósito de Deus, Deus vai permitir isso, porque ele não aceita te perder. Deus, ele te fez para você vencer. Deus te fez para você viver aquilo que Deus tem para você. Então, agora a Bíblia vai dizer que eles vão lutar. E o anjo tocando, mesmo assim, Jacó não largou. Você pode estar ferido, você pode estar machucado, mas continue lutando. Não abandone a tua luta, não abandone a tua peleja, porque quem está na frente da tua peleja é o Senhor. General dos Exércitos é o nosso Deus. Então, toda a luta que se levantar contra você, entrega na mão de Jesus, entrega na mão do Senhor. Confia nele, deixa ele ir à frente de você. Porque nós somos pequenos, mas o Deus que nós servimos é muito grande. Tá? Fica com essa palavra em nome de Jesus e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau. Vamos lá.